O que é pizza agora? Mais pizza? Não chega de pizza não? Ei! Conversa com a titia? Por que você está ignorando a titia? Por que você está ignorando a titia? Meu filho já é caramense agora O que você está comendo? Titia e tia Eu vou levar, mas Cadê a titia? Cadê a titia? Cadê a titia? Você está me oferecendo? Dá a pizza, você não quis me dar? Dá aí Dá a pizza para a titia? Dá a pizza para a titia? Devolve para a titia? Não, dá para a titia Nossa Aí come com mais vontade ainda É titia? Não Mastiga primeiro Mastiga Mastiga Estava muito fofa Mastiga